Ainha do Mar Oi, eu sou Emanjá, porixada dos mares, protetora da vida marinha, da família e padroeira dos pescadores. Eu adoro observar a lua na beira da Praia de Olinda, gosto de ver como a lua e o farol iluminam a cidade. Também amo os presentes que ganham das pessoas, em especial as rosas brancas. Elas são lindas, né não? Oxe, mas se tem uma coisa que me deixa invocada e muito triste, é tanto, mas tanto, mas tanto lixo que chegam a formar continentes nos mares. Rolando o mare? Emanjá, eu uso o S-Cation, devolve a humanidade. Por isso, eles jogam no mar. Obrigada, Lodumari. Vamos, agora temos muito trabalho a fazer. Emanjá, eu uso o S-Cation, devolve a humanidade. Emanjá, eu uso o S-Cation, devolve a humanidade. Achei! Emanjá, eu uso o S-Cation, devolve a humanidade. Achei! 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 Legenda Adriana Zanotto